MÚSICA Você comprou um GM Astra, melhor, um GM Astra SS, aquele versão esportiva, 2.0, teto solar, completo trio elétrico, comando de som no volante, painel de instrumento ali com aquele detalhe em vertical ali da grafia em vermelho, bem bacana o carro esportivo, show de bola, mas você quer fazer uma personalização no interior do veículo do seu jeito. Algo diferente no qual você quer deixar o seu toque especial no carro. Se liga então nesse Astra SS que eu vou mostrar pra vocês. Galera, esse veículo já vem de fábrica dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. O painel de instrumento já vem com acetato totalmente diferente da versão SS, tá? Em circular aqui, meio na vertical, a grafia com círculo vermelho. Particularmente, eu gosto muito da grafia desse painel, porém, ele é de lâmpada, porque é um modelo que ainda se utilizava iluminação em lâmpada nos painéis, né? Naquela época. Então, ele é amarelo. Isso aí desagrada um pouco o pessoal hoje em dia quando compra esses carros. Eles gostam, porém, eles acham meio feio essa parte âmbar amarela desses veículos, né? E a gente acaba trocando, tirando essa iluminação amarela e passando pra LED. LED branco, azul, da cor que o cliente quiser, vermelho, também é possível. Esse carro, em particular, o computador de bordo dele também veio falhado. O cliente já aproveitou pra gente restaurar o computador de bordo e trocar a iluminação dele também, passar por um azul. O cliente pediu um azul, tanto na parte de iluminação interna do painel de instrumento, comando de ar, computador de bordo, botão de vidro elétrico, quanto nos tapetes, porque ele já tinha mandado colocar um vermelho ali, mas ele não gostou muito e ele quis partir por um azul. E ficou bem bacana. O cliente achou bem legal, curtiu bastante. Inclusive, teve alguns clientes que veio na loja realizar personalização de painéis e a gente tava com esse Astra lá, ligou, mostrou e a galera curtiu bastante. E aí, vocês curtiram? Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa personalização. A gente pode fazer branco, pode fazer vermelho, pode fazer o azul que a gente tá mostrando agora. O azul ali nos tapetes até fica meio refletindo em tudo que é fluorescente. O tênis ali ficou um vermelho aceso. Fica legal, galera. Pra quem quer fazer uma mudança aí, uma personalização, vale a pena. Fica bacana. Esse veículo teve o prazo mais ou menos de um dia. O veículo ficou de manhã pra tarde e a gente já conseguiu realizar todo esse serviço aqui, tá? Pessoal, chegou aquela hora. Pessoal, chegou aquela hora de dar aquela força pra gente. Inscreva-se em nosso canal, deixa aquele like no vídeo, ative o sininho e as notificações e um forte abraço a todos. Tchau. 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 Obrigado.